do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e buscar esclarecimentos sobre a votação da Declaração de Conformidade Ambiental pelo Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, para o projeto da mineradora Herculano Mineração, no município do Serro, tendo em vista a violação dos direitos humanos e as diversas denúncias de ilegalidades relacionadas ao processo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. A presidenta Leninha acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei 1147, de 2019, no segundo turno, deputada Andréia de Jesus. Projeto de Lei 1360, de 2019, no primeiro turno, deputada Leninha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater e buscar esclarecimento sobre a votação da declaração de conformidade ambiental pelo Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, para o projeto da mineradora Herculano Mineração, no município do Serro, tendo em vista a violação de direitos humanos e as diversas denúncias de legalidade relacionadas ao processo. São convidados dessa audiência pública Alessandra Mendes Carvalho Vasconcelos, geógrafa, professora e pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Valos de Echichon e Mucuri, Juliana Deprá, coordenadora estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Marcelo Mesquita Machado, representante da Sociedade Civil no CODEMA, Cleide Greco Magalhães, representante da Sociedade Civil no CODEMA, Cristiano Tolentino, representante titular da PUC Minas no CODEMA, Isabela Eulália Ferreira, Comunidade Clombola de Queimadas, Luísa Carla Vilassa Gonçalves Guimarães, promotora de justiça da Comarca do Serro. A todos nós agradecemos a gentileza de estarem participando conosco. Quero, antes de passar a palavra aos nossos convidados, fazer a leitura da justificativa do Carlos Silveira Drummond, presidente do CODEMA, que, convidado, nos informou que não participaria da audiência pública. Sigo o documento que ele enviou à Assembleia Legislativa. Acuso o recebimento do convite enviado para debate da Declaração de Conformidade Ambiental para o Projeto da Mineração Herculano no município do Serro, no dia 1º de dezembro, às 14h. Todavia, em virtude de compromissos inadiáveis, previamente agendados, não poderei comparecer ou conectar na reunião virtual. De toda forma, com o intuito de colaborar com a Comissão de Direitos Humanos, Assembleia Legislativa, informo que todas as denúncias de irregularidades alegadas pelos participantes da reunião, notadamente pelo promotor Luiz Gustavo, pelo advogado Mateus de Mendonça Gonçalves e pelos conselheiros Marcelo Mesquita Machado e Cleide Greco Magalhães, foram juizadas e não tenho notícias de quaisquer problemas reconhecidos pelo Judiciário. Pelo contrário, todas as decisões que chegaram ao meu conhecimento, enquanto presidente do CODEMA do Serro, reconhecem a legalidade do procedimento até aqui adotado, especialmente das decisões tomadas pelo colegiado. Neste ponto, oportuna a transcrição do trecho de declaração de voto do desembargador Peixoto Henrique ao anular o TAC pactuado pelo então presidente do CODEMA e o Ministério Público, que reconhecia essas supostas irregularidades. Abre aspas. Ficam ambas as partes litigantes, sobretudo os reclamados, advertidos e cientes de que seus atos nos processos judiciais e administrativos alusivos ao projeto Serro da reclamante deverão ser impreterivelmente guiados pela boa fé, legalidade e cooperação. Desse modo, este presidente reitera que todas as deliberações do CODEMA são baseadas no regimento interno do Conselho, nas leis e nas decisões judiciais aqui proferidas. Sem mais, desejo sucesso na reunião e coloco-me à disposição para participar em outra oportunidade. Essa foi a justificativa do Carlos da Silveira Dumont, que é presidente do CODEMA, justificando a sua ausência nesta audiência pública. Nós vamos então começar com as considerações do Marcelo Mesquita Machado. Eu sou autora do requerimento que deu origem a essa audiência. O fiz a pedido do Movimento pela Soberania na Mineração. é um compromisso que tenho do enfrentamento ao modelo predatório das mineradoras no nosso Estado. Participei da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o crime da Vale em Brumadinho, como também sou autora de um pedido de investigação do acordo que hoje o governo do Estado tenta fazer com a Vale em relação ao mesmo crime, onde nós já temos várias assinaturas para uma nova investigação. Então, eu busco cumprir a tarefa, não só de acompanhar, de fiscalizar, de denunciar todas as violações de direitos humanos. Em 2019, eu e a deputada Andréa de Jesus estivemos em cerro. requerimento também de minha autoria, nós realizamos uma audiência pública que debateu a questão da mineradora Herculano no município. Foi uma audiência que aconteceu nas cidades, com a participação muito importante da população, e nós seguimos fazendo essa luta, essa fiscalização e as denúncias daquilo que nós enfrentamos de violações de direitos em relação às mineradoras. Então, agradeço que todos e todas, por todos e todas terem atendido o nosso convite, estarem aqui para o debate em relação à situação da mineradora, do CODEMA e tudo o que vocês acharem que seja pertinente nesse debate. Passo, então, as considerações ao Marcelo Mesquita, que é representante da Sociedade Civil no CODEMA. A quem agradeço a presença, é com você a palavra, Marcelo. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Muito bem, eu queria, inicialmente, agradecer a oportunidade que a Comissão de Direitos Humanos está proporcionando a nós, do Conselho e do município do Seu, de trazer informações de extrema relevância para o conhecimento público. A audiência começou com a manifestação do atual presidente do CODEMA, que não pode comparecer, aquele que não aceitou o convite, mas não deixou de exercer, mais uma vez, uma manifestação lamentável, porque, durante todo o processo, ele vem se posicionando não como representante dos produtores rurais do Serro, que ele nem consultou, por isso, eu me incluo como cooperado e, em momento algum, foi dirigido em uma consulta aos seus representados. E, ao contrário disso, ele vem se apresentando muito mais como representante da empresa dentro do Conselho, a partir do momento que defende, de forma empenhada, seguidamente, os interesses da empresa proponente. Muito bem, mas vamos lá, eu posso, a minha ideia do contexto, trazer informações que vão ser seguidas pelos demais presentes, e qualquer necessidade de oferecimento, a gente pode, a gente se coloca à disposição para responder perguntas também. Eu queria iniciar abordando que o projeto que está sendo proposto pela mineração Conepi... Maíra... Não, tudo bem. Eu tinha um probleminha técnico aqui. O projeto que está sendo proposto pela mineração Conepi do Grupo Herculano é um projeto que já foi submetido à análise do Conselho em 2015, na ocasião pela Anglo-América. Esse projeto foi negado a partir dos impactos rígicos verificados no EIA elaborado pela Arcades e teve ainda, na sua deliberação, o reconhecimento pelo Conselho do direito à consulta prévia da comunidade quilombola de queimadas, que, nessa investida atual, conta com desrespeito a esse direito. Em 2018, o Herculano adquiriu os direitos da Anglo-América e protocolou um novo requerimento para a mesma atividade, no mesmo local, no mesmo processo minerário, com a mesma lei de uso e ocupação do solo, na mesma jazida. E falam que o projeto é diferente do apresentado anteriormente pela Anglo, apenas por abordar somente os primeiros dez anos de exploração dessa jazida. Mas eles mesmos declaram em seus documentos e em suas divulgações que pretendem continuar depois desses dez anos, o que configura, sim, se tratar do mesmo projeto que já teve a negativa do Codema em 2015. Além da questão da oitiva quilombola, que já vem sendo debatida e que está sendo de forma gritante, desrespeitada, nós temos uma questão muito séria que remete ao início do processo, que quando a empresa, depois de alguns acessos informais ao conselho, aos conselheiros, à Câmara Municipal, com interferências na revisão do plano diretor, que tinha a previsão de que tinha a classificação da área pretendida por eles com zona de manancial hídrico, isso a partir de acatar uma lei estadual vigente que aborda essa classificação. Mas após essas interferências, finalmente a empresa protocolou o requerimento no Codema e anexou um documento denominado Projeto Serro. Esse documento foi acusado formalmente de ser enganoso, numa reunião ocorrida em 17 de abril de 2019. Essa reunião foi muito tumultuada, ela foi realizada com uma presença muito grande de público, com uma mobilização muito grande pela empresa e com muita pressão sobre os conselheiros, sobre as circunstâncias. Mas nessa reunião foi apresentado um relatório de vistas realizado, elaborado por mim, a contribuição do doutor Paulo Rodrigues e do doutor Federico Gonçalves, que voluntariamente se dispuseram a fazer uma análise do documento Projeto Serro apresentado pela empresa. E a conclusão é de que a empresa não reportou a verdade dos fatos, especialmente na questão de impactos hídricos. Esses impactos caracterizam claramente não conformidade com o plano diretor atual vigente. Essa reunião, ela prosseguiu permeada de muitas irregularidades, houve negativa de pedido de vistas da conselheira Vanessa, o assunto não foi suficientemente esclarecido, conforme prevê o artigo 25 do Regimento Interno. Houve participação de conselheiros que estavam em situação irregular no Conselho. E todas essas irregularidades motivaram a anulação pela presidente Vanessa dessa reunião, em função do exercício do princípio da autotutela prevista na Suma 473 do STF. Essa reunião foi tão absurda que o próprio presidente renunciou após a reunião e ele sequer assinou a ata com o expediente que comunicou a deliberação ao Executivo. Na carta de renúncia do presidente Paulo Procópio, ele declarou que estava renunciando por não concordar com os acontecimentos que vinham ocorrendo dentro desse processo. O mesmo presidente que renunciou com esses termos, reiterou as irregularidades ocorridas na reunião em outro documento e declarou apoio ao ato anulatório que a Vanessa proferiu. Após a anulação da reunião, nós passamos por um período de um ano e sete meses de muito conflito dentro do Conselho, especialmente pelas frequentes irregularidades praticadas. Nesse período, novas informações de documentos chegaram ao processo. Informações decisivas, como por exemplo, a confirmação da análise do Paulo Rodrigues por outro estudo técnico elaborado pela doutora Alessandra de Vasconcelos, que inclusive está presente aqui na nossa audiência. Tivemos depois também a emissão de um parecer jurídico pelo doutor José Luiz Quadro de Magalhães, que contestou de forma veemente e clara a condução da argumentação no que diz respeito ao macro zoneamento do município. Sobre o macro zoneamento, a empresa, logo após a apresentação do documento, sobre o macro zoneamento, a própria empresa contratou um parecer jurídico que catou alguns fragmentos da lei de uso e ocupação do solo, especificamente do macro zoneamento, e formou uma frase concluindo que a atividade seria permitida dentro da lei de uso e ocupação do solo do serro. Em princípio, a procuradora jurídica do município se limitou a concordar com esse parecer representado e uma construção muito hábil, do ponto de vista jurídico, de uma interpretação que, a princípio, todos os conselheiros acreditaram, inclusive eu. Na sequência do processo, eu fui verificando alguns equívocos em pareceres da procuradora e, em algumas situações, até algumas posições tendenciosas. E isso me despertou a curiosidade de verificar mais a fundo a lei do macro zoneamento. E, mesmo na condição de leigo, eu consegui perceber que cabe uma interpretação completamente divergente da que foi apresentada e que teve a doença da procuradora do município. A interpretação como a visão macro, como a visão do conjunto da lei de macro zoneamento, deixa muito claro que o critério que o Podema sempre utilizou de que a mineração é restrita à zona especial de interesse minerário é procedente e que a interpretação que foi colocada e que balizou a análise do conselho, estava, sim, equivocada. Afirmo que estava equivocada a partir da confirmação que nós tivemos, no parecer do doutor José Luiz Cláudio Magalhães, que apresentou uma clareza incontestável. Acontece que a mineração e seus apoiadores, inclusive conselheiros declarados como presidente atual, sabem que a retomada da discussão vai considerar os fatos e documentos que hoje dispomos e todo mundo sabe. E que, dessa forma, não será possível emitir a declaração de conformidade que comprovadamente não existe. Assim, eles estão empenhados em revalidar a reunião anulada e validar uma deliberação equivocada sem a devida análise. Apenas uma representação dos interesses da empresa dentro do conselho, sem considerar o material disponível. É inconcebível o conselho deliberar embasado em documento enganoso, segundo indicam as análises técnicas apresentadas, e que é objeto de um inquérito policial. No mínimo, extraecer o crime de apresentação desse documento enganoso. E a real verificação da conformidade com a lei municipal é o que necessita o conselho para cumprir com a sua função de representatividade com responsabilidade. Hoje, nós temos uma reunião extraordinária convocada para quinta-feira, depois da manhã, que tem como pauta principal aprovar a ata dessa reunião anulada por irregularidades. E, assim, revalidar uma deliberação equivocada, especialmente por desconsiderar informações decisivas para esclarecer o assunto. A aprovação dessa ata é uma condição que o Executivo considerou, que o Executivo colocou, para considerar um ofício que o atual presidente enviou para o prefeito e foi devolvido solicitando essa ata aprovada. O assunto já foi incluído em três convocações e me surpreende o empenho de alguns conselheiros em operar essa manobra. Isso significa recomendar a declaração sem considerar as irregularidades ocorridas na reunião a que se refere a essa ata e os documentos que indicam que a conformidade que querem recomendar não existe. um indício claro do empenho do atual presidente é o envio do ofício Codema 011, revalidando a reunião anulada, sem discutir as irregularidades apontadas ou considerar os documentos apresentados. Esse ofício foi deliberado por meio, por abaixo-assinado, ele teve contestações tanto de meia parte como por parte de outros conselheiros e as considerações não foram sequer respondidas. O presidente enviou esse ofício a si mesmo e ele teve, além de declarar que assinaria sozinho esse ofício, ele teve anuência de alguns conselheiros, parece mais dez conselheiros, nos quais cinco nem estavam presentes na reunião e não tiveram carga, não tiveram informações suficientes do projeto. Ou seja, isso tudo indica que o conselho, infelizmente, está atuando de uma maneira inadequada diante da responsabilidade que foi conferida a nós. Em resumo, é isso. Eu não sei se eu consegui colocar com a clareza que eu tinha intenção, mas dado que o assunto é muito amplo. Nós estamos falando de mais de dois anos de tramitação e com diversas interferências de forma irregular. Tudo que eu defendo no momento é que o conselho, antes de deliberar, que reconsidere os fatos e documentos que exerçam o princípio de autotutela, sim, como conselho, já que o ato anulatório que a Vanessa emitiu está sendo desconsiderado, mas que os conselheiros assomam isso, visto que todo mundo hoje sabe que a conformidade que querem declarar, que querem recomendar, não existe. nem pela lei de uso e ocupação do solo, especificamente um mato de saneamento, quanto pelos impactos hídricos, além do desrespeito à oitiva quilombola. Então, estão querendo promover um toque de caixa, a aprovação de uma ata, desconsiderando uma série de fatos e documentos, defendendo explicitamente os interesses da mineração. Nós, como serranos, não podemos admitir que seja emitida uma declaração ignorando a verdade e o documento enganoso que foi apresentado para o município. Não tem nada que justifica esse atropelo, essa urgência, que nada mais pretende do que passar a boiada, porque a situação está tão clara que é inadmissível a condução que está sendo dada ao assunto. Faço aqui um apelo para que sejam respeitadas as legislações pertinentes, que seja respeitada a oitiva da comunidade quilombola de queimadas, que seja respeitada a lei de uso e ocupação do solo do cerro, que seja respeitada a nossa segurança hídrica, a água que abastece a cidade e grande parte da zona rural está ameaçada, comprovadamente, tecnicamente ameaçada, segundo estudos que não estão sendo considerados. É isso, gente. Obrigado. Marcelo, muito obrigada. Nós vamos passar as considerações da Alessandra Mendes, que é geógrafa e professora e pesquisadora do Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales de Jequitionha e Mucuri. Para evitar que eu interrompa durante as falas, tem sempre um sinalzinho quando der o tempo, que aí vocês podem se organizar. Mas, Marcelo, foi possível a gente compreender todo o contexto? Muito agradeço, porque isso será muito importante para o debate. A audiência pública tem exatamente esse caráter de trazer o debate ao povo, que as pessoas possam acompanhar e que todos os deputados também tenham acesso às informações e possam, assim, também exercer o seu papel de fiscalização quando necessário de denúncia. Então, passo para as considerações agora da Alessandra. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para essa audiência. Com você a palavra. Boa tarde. Eu que agradeço o convite por estar participando aqui. A minha fala vai ser em relação a essa parte mais técnica. Eu fiz uma análise do relatório do Paulo Rodrigues e do Friberico. Eu não faço parte da comunidade do Cerro. Eu trabalho em Diamantina, na Universidade Federal, no curso de Engenharia Geológica. Então, a princípio, só ressaltando, ninguém é contra a mineração, todo mundo precisa de mineração, mas qualquer empreendimento, seja minerário, seja agricultura, seja um loteamento, ele é impactante. O homem é impactante. Então, qualquer coisa que a gente faça carece de estudo, porque a gente vai causar impacto sobre os recursos e a gente depende cada vez mais desses recursos. Então, por exemplo, a gente precisa da agricultura, mas se eu for usar a defensiva agrícola, eu vou acabar contaminando alimento, contaminando água. Eu preciso da água, mas já é para matar as pessoas e produzir alimento. Então, mineração não é diferente. Eu preciso da mineração? Preciso, mas eu tenho que saber como e onde eu vou implantar essa mineração. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, a área que eu vou implantar, patrimônio sociocultural. Se existe comunidade com identidade, quer dizer, qualquer pessoa é importante, mas eu tenho um aspecto de identidade cultural naquela área, é uma coisa que a gente tem que observar antes de implantar qualquer empreendimento. Outra coisa, patrimônio arqueológico. E nesse relatório, eu avaliei também o relatório da empresa, o documento da empresa, e eu não vi nada de avaliação desse aspecto também, de patrimônio arqueológico, que é uma coisa que a gente sempre avalia. Patrimônio espeleológico, é outra coisa que a gente sempre avalia também, para implantar empreendimento. E, por fim, o aspecto ambiental. E uma área como essa, que é a que a gente está discutindo agora, praticamente tem tudo isso. Então, seria, via de regra, uma área para não se implantar um empreendimento de tal magnitude de impacto. Então, vamos colocar em outra área. A gente tem província minerária ali com ferro em muitas áreas. Então, a princípio, seria uma área para a gente descartar de empreendimento minerário. mas, enfim, né? Já que está sendo colocado, vamos avaliar o relatório, o estudo feito na área. Seja um relatório bem feito e que apresente realmente o que é que tem ali, né? Quais são as considerações, o que vai ser implantado, a maneira que vai ser implantada, e todos os estudos para a área. E, realmente, o relatório que está ali é péssimo, é muito mal feito. Ah, e só uma coisa. Ele começa esse relatório falando que não haverá um impacto sobre águas subsuperficiais. Não existe, gente, mineração ou empreendimento, quando eu comecei falando, que não causam impactos. Então, só como exemplo, o que a gente tem visto ultimamente, Mariana, Brumadinho, né? A região, a gente viu como que foi o impacto da mineração, aquele desastre. A região de Conceição, não teve nenhum desastre, mas a gente vê o que se transformou, Conceição do Mato Dentro, o que virou aquela região. Nova Lima, eu tenho família que mora em Nova Lima. Ali, todo dia, tem aquele ensaio de apito para o pessoal fugir em caso de rompimento de barragem. E, se tiver rompimento, não tem como fugir, morro acima, correndo, né? Não é o mesmo tipo de mineração essa aqui, não, tá? Eu estou dando exemplo. Essas aqui são de cavas, diz que não vai ter barragem de rejeito, mas tem barragem de sedimentos. Mas, enfim, é só para a gente ver que não existe isso de você começar um relatório, eu reli o relatório hoje de novo, falando que você não vai ter impacto. Isso aí já é uma grande mentira para começar um relatório, né? Então, assim, o que me causa desânimo e tristeza é pegar um relatório desse e ver que já começa uma mentira enorme dessa. Não precisa, gente. Vamos fazer um relatório real, né? Então, outra coisa, ele tem erros grotescos, não vale a pena ficar falando disso. Por exemplo, a parte de solos que ele fala, ele usa uma classificação que nem existe mais. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Por que solo não é importante para a mineração? Numa recomposição de mineração, por exemplo, de cenários de mineração, você tem que recompor o solo. Então, eles nem dão importância a isso. Agora, quanto à questão da água, eles falam que não vão impactar áreas de proteção permanente, eles vão impactar os topos de morro, que é onde estão em taberito. É ali que a gente tem a recarga do manancial, do lençol creático. Então, eles vão impactar, eles vão tirar o solo, que é onde a gente tem a recarga do lençol creático. Eles falam que não vão ter, que a cava é uma cava rasa, de 30 metros. Então, que não vai chegar ao nível potenciométrico do lençol creático. Mas, com as análises que o Paulo fez, a gente vê que ultrapassa isso. E com outros estudos que a gente tem na bibliografia, a gente consegue ver que, se for necessário retirar mais minério, é necessário você retirar a água para chegar ao minério, que é a perspectiva... Então, tem outras coisas bem erradas. E tem uma coisa muito chocante nesse relatório, que eles falam o seguinte, e eles falam claramente que eles não vão impactar o rio dos peixes, o beirão dos peixes, mas porque eles vão direcionar tudo para o rio Goiânese. Então, quer dizer, eu também não vou impactar o rio dos peixes, não, mas eu vou acabar com o outro, dos Goiânese. Então, assim, é uma saída. Eu não acabo com esse, mas acabo com o outro. E é falado isso claramente. Claramente. E, assim, sem contar que eles falam que não vão impactar as águas superficiais também, e que a água subsuperficial coincide com a água superficial, que a bacia tem o mesmo limite que a inferior. Isso também não existe. Então, tem, assim, diversos erros. E que isso tudo que eles estão propondo aqui no relatório vai contra o que a gente tem na legislação, no plano diretor, que é preservação do patrimônio cultural, que está no artigo 3, inciso 9, na conservação dos mananciais na água, artigo 4, e proteção e acesso à água também, no artigo 6. Na verdade, tem um monte de erro aqui que eu podia continuar citando. Eu tinha feito uma fala enorme, mas são só cinco minutos. Mas é isso. É uma quantidade enorme de erros em relação à questão de água, à questão de carte, à questão da arqueologia, que nem é verificada. Enfim, basicamente isso. Alessandra, nós agradecemos. Eu queria te pedir se esses pontos que você levantou em relação ao relatório, você pode nos enviar para que nós possamos formalizar através da Comissão de Direitos Humanos os questionamentos necessários, de modo que a Assembleia Legislativa também cumpra o seu papel em relação ao debate que nós estamos fazendo. essa audiência, eu acho que ela é muito importante, ela dá voz a um debate que ele não é pequeno para um Estado como o nosso, que precisa entender os riscos de uma mineração predatória, que precisa enfrentar essa dinâmica de uma mineração que viola direitos da população, para que nós possamos, aqui na Comissão de Direitos Humanos, promover também os questionamentos necessários. então, se você puder nos enviar, será muito importante para que a gente produza os requerimentos necessários. Nós vamos dar sequência, nós vamos ouvir agora a Cleide Greco Magalhães, representante da Sociedade Civil no Codema. Alô? Estamos te ouvindo. Cleide, o seu áudio e a sua imagem estão fechados. Agora, o seu áudio está aberto, mas a sua imagem está fechada. abriu? Agora está ok. Agora está ok. Áudio e imagem. Obrigada. Obrigada. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da audiência pública. É importante para a gente trazer para a sociedade e trazer até a Assembleia o que está acontecendo no município do Serro. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da legitimidade do Codema, do Serro. Os conselhos foram criados a partir da Constituição de 1988 visando o controle social e aí com a criação de alguns conselhos como o da saúde, educação e do idoso na Constituição. Outras áreas foram também criando os conselhos e entende-se que a participação da sociedade seria fundamental para escolher os seus representantes no sentido de dar legitimidade ao conselho. no caso do Codema de Serro os membros são definidos e convidados pelo prefeito. Na verdade a gente nem pode considerar que temos legitimidade nesse papel a partir do momento que nossa escolha não passa pela sociedade. Nós somos convidados pelo prefeito e aí escolhido a dedo muitas vezes por ser páreo do prefeito estar do mesmo lado da forma de pensamento e ideológico do prefeito ou alguns que se posicionam contrariamente abertamente pela sociedade para dar uma cara de democracia e de participação popular. Então eu entendo eu até que esse seja o motivo do meu convite. Eu acho importante falar isso aqui porque nós temos no conselho além de três representantes da prefeitura o irmão do prefeito nós temos aí outros representantes todos convidados pelo prefeito não ocorreu no cerro nenhuma forma de conferência ou discussão coletiva para a composição do conselho. Isso é uma prática que a gente vê em municípios pequenos onde capital social é mais baixo mas é uma prática que compromete porque compromete a questão do controle social e favorece a articulação da classe com mais poder na sociedade. Talvez por isso a gente veja exatamente como o conselho e principalmente a atual diretoria do CODEMA tem tratado a questão da oitiva dos quilombolas ou seja tem desconsiderado os quilombolas a comunidade de queimadas que é a primeira comunidade a ser atingida pelo empreendimento porque é preciso a gente entender também que se pegarmos um material que a mineradora herculano divulga ela coloca claramente a possibilidade de se estender a mineração para outras áreas fora nós somos de Minas Gerais a gente sabe que a mineradora começa ela não vai terminar tão cedo e é realmente a expansão da mineração e é um empreendimento de longos anos se no primeiro momento já se burla o direito da população de ser ouvida e de se avaliar os impactos que dá sobre essa população como se podemos considerar toda a sociedade serrana nesse processo quando o Marcelo fala sobre as ilegalidades do processo eu não vou ser repetitiva aqui já colocou muito bem né a estratégia utilizada pela atual diretoria do conselho de não de ignorar documentos que são apresentados né e eles não vão eles não são colocados para discussão no plenário do conselho e a estratégia por mim completamente disparatada de ser votada atualmente uma ata e a aprovação de uma reunião acontecida em 2019 onde nem os membros eram os mesmos sem considerar sem considerar todos os documentos apresentados como o documento do estudo da doutora Alessandra doutor Paulo então assim eu acho que isso representa uma ilegalidade dentro do processo público né não dá nem para chamar só de vício eu considero que isso é claramente uma ilegalidade uma estratégia para passar a boiada mesmo para a gente usar um termo né hoje em voga a partir do ministro né que é exatamente ignorar as legislações ambientais e favorecer os grandes empreendimentos que impactam o meio ambiente e a vida humana bom essas questões eu queria estar colocando porque o que eu vejo no conselho eu tomei posse em setembro né de 2019 o que eu vejo no conselho de lá para cá muita disputa por um espaço né com a mudança de presidência e de diretoria do conselho a gente passou a ver uma uma estratégia para forçar a aprovação do da carta de conformidade com a mineração e com um argumento que ele é ilegítimo o argumento da 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 atual diretoria do conselho e também de parte do executivo municipal é de que não cabe ao município analisar os impactos causados pela mineração que caberia ao município simplesmente analisar a questão de conformidade com a lei de uso e ocupação de sol ora se esse é um conselho de defesa ambiental é óbvio que ele tem que analisar os impactos ambientais né os impactos sociais e os impactos ambientais todos esses estudos e aí está aí dito pela professora Alessandra reafirmado né mostra um impacto na questão da água mostra um impacto todo numa região a gente tem que também considerar que o serro possui um patrimônio natural maravilhoso considerado por boa parte dos turistas que passam pelo serro como um dos trechos mais bonitos da estrada real existem no serro dois grandes eixos de que baseia o desenvolvimento econômico do serro que é a produção de queijo claro o serro é conhecido pelo seu queijo desde o século XVIII né e o turismo que é tem em sua base o ecoturismo não é possível a gente fazer uma avaliação para concordar ou não como mineração baseando em estudos que não analisam isso não analisam o impacto no trânsito não há nos estudos apresentados a menor análise do impacto no trânsito tanto nos acessos da cidade quanto nos trechos rurais onde isso será onde os caminhões circularão na apresentação no estudo também eles não apresentam nem por onde realmente esse minério será será por onde ele transitará não existem propostas com relação a isso para ser analisado não existem estudos e dados suficientes para a gente analisar qual é o impacto disso tudo com relação à vida do cidadão serrano assim como nós não temos um impacto sonoro com relação à vida e o cotidiano mesmo da própria cidade visto que o parque da mineração vai estar em linha reta a menos de 5 km da cidade com uma atividade de poluição cenoura e aérea funcionando 24 horas por dia e 365 dias por ano então eu considero como conselheira que os estudos apresentados são insuficientes eu considero que a atual diretoria do CODEMA ela tem se recusado a exercer a sua função que é ela está num conselho de defesa ambiental de analisar os impactos da atividade proposta pelo empreendedor para só depois então se tentar buscar a aprovação ou não e considerar isso de acordo com as leis porque o que temos hoje é que de acordo com a legislação existente e com a legislação proposta da revisão do plano diretor que é obrigado dizer aqui ele está preso nesses quatro anos da última administração preso sem votar foi apresentado à câmara devolvida à administração e devolvido recentemente sem ser avaliado perguntamos não podemos afirmar mas perguntamos se não será exatamente devido à alteração no plano diretor da área onde a mineradora pretende se instalar que ela passa então a ser uma área de preservação permanente e a mineração não poderia ser instalada nesse local e são dúvidas que nos permeiam enquanto a gente representa a sociedade porque para podemos votar e optarmos pela legalidade e pela garantia de instalação e de um futuro de desenvolvimento mais justo no cerco a gente tem que ter no mínimo estudos que sejam mais completos bom acho que era isso que eu gostaria de falar agradeço e espero muito que vocês possam essa casa a assembleia possa estar contribuindo para melhorar o processo de análise da instalação dessa mineração ou não no município de Serra obrigado e de nós que agradecemos e vamos passar a palavra ao Cristiano Tolentino que é representante titular da PUC Minas no Codema Cristiano agradeço sua presença com você a palavra boa tarde a todos boa tarde deputada Beatriz boa tarde a todos os presentes com muita alegria e preocupação que eu estou aqui nessa reunião a primeira que eu participo dessa natureza relacionada ao Codema porque eu sou um conselheiro novato como sempre quer afirmar a presidência do Codema eu sou um conselheiro novato no Codema eu assumi o Codema como representante da PUC Minas em 27 de julho de 2020 foi quando foi publicado o decreto ratificando a minha nomeação pela pela reitoria da PUC e desde então venho acompanhando os trabalhos do Codema e venho acompanhando com uma certa perplexidade o ambiente que eu tenho sentido no Codema e eu fico muito à vontade para poder falar a respeito disso porque apesar de eu ser serrano de eu ter família no cerro eu não tenho relações próximas com nenhum dos conselheiros então eu fico muito à vontade para poder falar a respeito disso o que se vê hoje nas reuniões do Codema é uma polarização de grupos as reuniões tomaram uma proporção tão absurda que um que um conselho que é em sua essência deliberativo não tem nenhum caráter deliberativo porque há uma posição dominante e quem contraria essa posição dominante necessariamente é opositor ao Codema como um todo independente do assunto então se aquelas pessoas que não concordam com a posição que é sempre esplanada pela presidência do Codema são pessoas que são contrárias ao interesse do Serro e isso é julgado por todo o Serro numa cidade pequena como aqueles que prejudicam o andamento da cidade isso tem me deixado cada dia mais assustado a incapacidade de determinados agentes figurarem como representantes do Codema e aí eu aproveito essa minha fala para poder ressaltar o papel do Marcelo e da Cleide como legítimos representantes da sociedade civil nesse sentido por várias vezes eu enquanto cidadão serrano já recebi carta aberta de ambos denunciando irregularidades que acontecem no Codema por várias vezes nas atas de reuniões há relatos deles se manifestando contrariamente às ilegalidades que são praticadas no Codema mas infelizmente são dois conselheiros que juntos não conseguem alterar a deliberação da maioria não que eu esteja afirmando que a maioria esteja certa ou os dois conselheiros estejam errados mas pelo menos algum debate a respeito do procedimento que tem sido adotado no Codema e da legalidade desse procedimento tem que ser aberto e até então eu não vejo nenhuma abertura nesse sentido tenho tentado enquanto representante da PUC Minas manifestar tecnicamente a respeito dos andamentos do trabalho do Codema como um todo e especificamente com relação ao objeto da nossa audiência pública que é com relação ao projeto seu por várias vezes já me manifestei por escrito já me manifestei informalmente já me manifestei na reunião que eu pude comparecer mas as manifestações sempre se perdem ao vento porque não conseguem ecoar em alguma coisa prática porque sempre esbarram em supostas competências da presidência que não levam as argumentações adiante nesse sentido assim que eu assumi o Codema a discussão hoje mais problemática do Codema Serro é o projeto Serro então a primeira providência que eu adotei foi requerer vistas do processo porque se o processo ainda não foi finalizado eu enquanto conselheiro novato eu tenho direito a vistas do processo direito esse conferido pelo regimento interno artigo 14 artigo 26 e várias outras disposições do regimento interno após muitas manifestações pessoais a minha vista meu pedido de vista só foi deferido após a manifestação da pró-reitoria da PUC Minas ou seja eu enquanto conselheiro não tive voz suficiente para poder ter meu pedido de vista atendido que só foi atendido após a manifestação da pró-reitoria da PUC Minas inclusive com resposta direta a pró-reitoria ignorando por completo meu assento no Codema foi-me deferida uma suposta vista de um processo qual não foi a minha surpresa fui depois de vários empecilhos para essa vista se concretizar fui até a Secretaria do Codema peguei duas passas com vários documentos em cópia integralmente em cópia vários documentos acostados numerados de um a mil cento e poucas então mil cento e poucas páginas com páginas pautantes e esses documentos retratam a realidade pelo menos parecem retratar parcialmente a realidade até 16 de setembro de 2019 ou seja a vista me foi conferida no mês de novembro no mês de outubro e só há documentos no processo até o mês de setembro de 2019 manifestei recentemente ao presidente do Codema com cópia ao prefeito municipal requerendo abertura de sindicância para apuração de irregularidades na formulação do processo administrativo em contrariedade expressa à lei de acesso à informação lei 12.527 de 2011 ofensa ao artigo terceiro ofensa ao artigo sexto ao sétimo e tantos outros esse pedido de sindicância até então não foi analisado se foi eu não tive resposta pelo executivo municipal e o presidente do Codema me retornou com uma resposta a respeito desse pedido reafirmando a sua estrita legalidade com relação a observação do que eu alego inobservância mas sem atacar nenhum ponto em específico e informando que o processo foi deferido integralmente com a vista integral mas não se manifesta em nada com relação aos documentos faltantes e eu na minha manifestação indico alguns documentos que eu tenho em ciência de existência e nada foi feito a respeito disso inclusive o presidente chega nessa manifestação por escrita a afirmar que o que vai ser votado na próxima reunião extraordinária do Codema não é a aprovação da ata da assembleia mas sim reiterar uma aprovação que já teria sido dada por um suposto ofício 011 de 2020 que não está no processo haja vista que no processo a última documentação anexada é a de setembro de 2019 então a primeira providência que eu clamo para que seja sanada a irregularidade de composição de processos administrativos em trâmite perante o Codema especialmente com relação a sua instrução e apuração da responsabilidade da inexistência de documentos e da instrução completa desses processos especialmente no processo da Herculano do projeto C que é o processo que eu tive conhecimento exatamente por não ter conhecimento da integralidade do processo por não poder confiar no que me foi entregue haja visto que só foram entregues cópias simples de toda a documentação o que demonstra que não há um processo administrativo eu fico impossibilitado de manifestar quanto a legalidade ou ilegalidade da própria ata da própria aprovação porque eu não tenho ciência de decisões judiciais que foram proferidas eu não tenho ciência de impugnações que foram apresentadas eu não tenho ciência dos estudos técnicos que foram apresentados como bem ressalta a Alessandra então nada disso consta no processo como que eu membro do Codema posso atestar a correção de um procedimento que há ocultação de documentos e essa é uma prática constante até então desde quando eu assumi pela presidência do Codema e aí aqui o ataque não é pessoal ao sujeito o ataque é ao cargo que se exerce a gente enquanto conselheiro recebe por e-mail documentos avulsos sem nenhuma conexão que supostamente vão ser debatidos numa próxima reunião as reuniões são agendadas em sua grande maioria até então como reuniões extraordinárias sem nenhum suporte ao ato administrativo de a justificação do ato administrativo de designação de reuniões extraordinárias porque os assuntos não são urgentes os assuntos não são necessários e não há falta de tempo suficiente para discussão nas reuniões ordinárias e o mais grave elege-se para essa reunião extraordinária que foi convocada agora para o dia 3 do 12 unicamente para aprovação a ata da 40ª reunião que foi ao que tudo indica foi anulada pela presidente do Codema o próprio presidente do Codema relata as seis atas pendentes de aprovação no Codema porque as demais atas não são contadas para aprovação somente essa ata segundo o presidente me justificou a urgência se baseia numa alegação do próprio requerente ou seja do representante legal da Herculano que falou que o assunto é urgente então ele entende que isso é urgente e pautou essa reunião pautou esse assunto na reunião extraordinária mesmo ser hoje estando sob a vigência de um decreto que impede aglomeração de pessoas e um assunto de tamanha relevância é um assunto que necessariamente vai aglomerar pessoas para poder finalizar para não esgotar extrapolar ainda mais o meu tempo essa urgência se baseia numa manifestação do próprio do próprio interessado do próprio Herculano não há deliberação com relação às pautas que são colocadas no Codema não há transparência nos procedimentos do Codema o regimento interno do Codema é um regimento extremamente defasado e isso não é levado em consideração o meu pedido de sindicância foi simplesmente ignorado a manifestação do presidente do Codema é de que não vai haver sindicância porque segundo ele todo o processo está regular eu tive acesso a tudo inclusive ele cita decisões judiciais na manifestação dele que não estão anexadas ao processo então o que me impede ainda mais de uma manifestação mais pontuada a respeito do procedimento mas de toda forma deixa muito claro a ofensa especialmente a lei de improbidade especialmente a lei de acesso à informação por falar em lei de improbidade é importante ressaltar que todos nós como conselheiros do Codema agimos como tal na qualidade de agentes públicos e com isso nós somos responsáveis pelos nossos atos nós clamamos eu enquanto conselheiro do Codema clamo por uma intervenção no funcionamento do Codema para que haja efetiva a responsabilização de todos os seus conselheiros pelos seus atos os votos são proferidos sem justificativa os votos são proferidos apenas por votação nominal não há justificativa dos votos e também não há justificativa nas atas que eu tive acesso desses votos o procedimento precisa de ficar mais transparente para que não haja essa polarização quem é contrário quem é a favor eu enquanto assento da PUC estou aqui para defender a legalidade do procedimento se o procedimento foi requerido de acordo com a legalidade e tiver que ser aprovado ele o será mas superando legalidades e burlando procedimentos e burlando situações inexistentes como parece ser o laudo que foi apresentado para fundamentar o pedido da mineração isso a gente não pode corroborar com essa conduta a gente não vai corroborar e não foi para isso que nós fomos nomeados como conselheiros do Codema obrigado deputada desculpe por ter extrapolado o tempo este ano não há o que se desculpar fundamental esse histórico que vocês estão trazendo a quem começou a nos acompanhar agora nós convidamos o presidente do Codema do Cerro para estar nessa audiência ele mandou uma justificativa dizendo que já tinha outros compromissos estamos fazendo o debate aqui conforme requerimento aprovado nesta comissão onde nós buscamos esclarecimento sobre a votação da declaração de conformidade ambiental pelo conselho municipal de defesa e conservação do meio ambiente de Codema para o projeto da mineradora Herculano Mineração município de Cerro tendo em vista a violação de direitos humanos e diversas denúncias de ilegalidade relacionadas ao processo nós vamos ouvir na sequência a Isabela Eulália Ferreira que é da comunidade quilombola de queimadas eu e a deputada Andréa de Jesus estivemos na comunidade em 2019 nós fizemos uma audiência pública na cidade na sequência visita da comissão de direitos humanos também passo então a palavra a vocês a Isabela para suas considerações boa tarde gente meu nome é Isabela eu sou moradora da comunidade quilombola de queimadas e eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa audiência porque isso é algo necessário a gente precisa que o poder público queira nos ouvir e nos apoiar porque nós estamos há mais de dois anos na luta tentando impedir que o minerador Herculano consiga entrar na nossa cidade por diversos motivos seja porque temos casos a menos de um quilômetro de onde ela quer estar lá ou porque já tivemos estudos que mostram que o minerador vai apetar diretamente a água que abastece a cidade de serro seja porque ela não apresentou estudo de impacto ambiental e a rima e também porque ela se nega a fazer a consulta na comunidade de queimadas né a consulta livre prego informada é um direito que nós como comunidades tradicionais temos e a mineradora o codema e a prefeitura se negam a fazer valer esse direito a mineradora chegou uma vez na comunidade sem aviso prévio sem um estudo que mostrasse todos os riscos que corremos se esse empreendimento chegasse a instalar aqui e isso não é e não pode ser considerado como consulta a nossa comunidade mineradora chega tentando intimidar tentando iludir a população com promessas mentirosas que vão gerar empregos vão gerar renda enquanto isso não apresentam estudos que comprovem os impactos que vamos e que não vamos ter na nossa cidade né a gente já participou de duas outras audiências uma em Belo Horizonte outra lá no Cerro onde manifestamos nossas indignações e nossos desejos mas que foram totalmente ignorados pelo minerador pelo poder público da nossa cidade quando minha prefeitura insiste em não respeitar a nossa opinião e não fazer valer o nosso direito ou consulta né mas nós não resistimos fizemos manifestações estamos indo em todas as reuniões que antes da pandemia já eram articuladas de forma de desencorajar a nossa participação e agora durante a pandemia estão tentando marcar reuniões mesmo com o decreto da prefeitura pedindo para evitar aglomerações né começaram a distribuir senhas com ordem de chegada limite máximo de 30 pessoas mas que estão gerando muito tumulto do lado de fora que coloca a vida da população em risco né porque ou preservamos a saúde enquanto eles decidem o rumo da cidade sem a nossa participação ou nós arriscamos a nossa saúde tentando impedir que tome uma decisão tão importante como essa que vai afetar todo o cerro o Podemos está se aproveitando da pandemia para decidir os rumos da cidade sem que a população possa participar de forma expressiva sem respeitar os nossos direitos com muitas pessoas sem internet para acompanhar o que está acontecendo sem poder se aglomerar em ônibus sem ter outro meio de locomoção para vir participar uma atitude muito irresponsável coloca a vida das pessoas em risco e o rumo da nossa cidade também né outro dia a gente teve a visita do Ministério Público lá na nossa comunidade e a gente já relatou que está faltando água em muitos lugares e com isso a gente está tendo a cooperação do projeto Quilombo Vivo né que eles estão estudando a nossa comunidade para ver quais as causas dessa falta de água né para tentar reverter só que se entra uma mineradora isso acaba ficando irreversível né então eu agradeço a oportunidade e espero assim como todos da comunidade que nossos direitos sejam respeitados e que um órgão público que tem que preservar a população não tome decisões tão importantes numa época em que nem participar da reunião nós podemos é isso obrigada obrigada Isabela nós vamos ouvir agora nós estamos com a promotora de justiça da comarca do Cerro a promotora Luísa Carla Vilaça consulta senhora pode fazer uso da palavra boa tarde senhora deputada primeiramente eu gostaria de agradecer o convite por esse espaço aqui tão importante estar na casa do povo mesmo para poder falar acho que essa aproximação entre o Ministério Público também se destina à proteção dos direitos do povo é muito relevante esse estreitamento aqui de laços para a gente poder discutir temas tão importantes especialmente aqui para a população serrana eu estou no Cerro me titularizei aqui desde setembro mas estou no Cerro desde junho apenas então desde junho para cá vem acompanhando de forma mais detida esse processo essa tentativa de obtenção da declaração de conformidade pela empresa Herculano aqui junto ao executivo municipal especialmente o tal Podema e acompanho com muita preocupação esse tramitar desse procedimento administrativo e para isso eu queria falar de dois aspectos principais nós temos aqui no Ministério Público procedimentos tanto no extrajudicial quanto já judicializados ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público que tem a gente pode dizer mais em vista o mérito em si da questão da conformidade e as nossas preocupações ao se ter dado essa conformidade lá em abril de 2019 no ano passado porque a gente entende que é imprescindível a realização do EIA-RIMA e também a consulta prévia informada a comunidade quilombola de queimadas não só a comunidade quilombola de queimadas mas também existe na circunscrição na área de impacto direto informações de que existem cinco comunidades no cerro e mais especialmente duas que estariam diretamente ou potencialmente afetadas pela área de impacto da mineração não só de queimadas mas também a de baú e para isso a gente acha que a gente acha não é uma imposição internacional a partir do momento que o Brasil é signatário de uma convenção internacional que impõe a consulta nós não podemos nos esquivar disso e aqui tratando diretamente uma comissão de direitos humanos acho que esse seria o tema principal ouvir quem vai ser diretamente atingido e o EIA a empresa diz ela se pauta numa argumentação bastante legalista e para mim bastante reducionista ao interpretar o princípio da legalidade realmente de uma forma bem tacanha digamos assim porque ela diz olha bom a legislação municipal não impõe que a gente apresente o EIA RIMA nesse momento então a gente acha que os conselheiros do Codema não tem capacidade técnica para essa análise nesse momento e portanto nós não vamos analisar sendo que nós sabemos que é um estudo que já está se não pronto em vias de estar pronto e é a população que vai ser mais diretamente afetada é o município que tem que ter na minha concepção mais voz nesse momento e até em conversas já anteriores ontem mesmo com o doutor Cristiano quando ele estava me explicando aqui umas preocupações dele em relação ao procedimento de forma ampla do Codema eu ainda falava que nós apelamos de uma sentença que recentemente foi dada pela juíza do Cerro em que ela entendeu que não poderia fazer essa ingerência na administração pública no sentido de impor a necessidade de apresentação do EIA e nós entendemos que não que na verdade é sim exigível e o poder judiciário pode sim fazê-lo não no sentido de ingerir e usurpar o poder administrativo mas no sentido de dar efetividade à proteção principalmente aqui falando do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado isso porque no direito ambiental vigem principalmente os princípios da precaução e da prevenção se a gente não atuar de forma preventiva a correção posterior ela é muito mais complicada que sá impossível então a exigência desse estudo ela é para o Ministério Público não só essencial recomendável mas imperativa eu estava dizendo que o procedimento de obtenção de licença de empreendimento minerário junto a SEMAD ou seja quando ultrapassar o limite municipal a esfera municipal e for para a estadual e depois federal não mais se ouve o município então essa é a oportunidade que a população serrana que o CODEMA nessa condição de representantes dos serranos nesse conselho deliberativo que é uma efetivação da democracia popular da legitimidade participativa tem que observar tem que observar sim o maior número de informações possíveis que ele puder ter e isso inclui obviamente o EIA que é o estudo mais completo e que é uma exigência constitucional então para nós para o Ministério Público interpretar o princípio da legalidade dessa forma tão restrita seria como se fosse você inverter a pirâmide jurídica como se você colocasse o regimento interno do CODEMA e a legislação municipal acima da Constituição da República fazendo uma interpretação para nós completamente equivocada o EIA ele é sim um instrumento de controle e que deve ser sim hoje apresentado pela empresa no entender do Ministério Público além disso nós entendemos que a consulta prévia informada como eu ia dizendo também é uma necessidade imperativa da qual nós enquanto Ministério Público não vamos abrir mão estamos lutando para que seja efetivada para que as deliberações possam acontecer pelo CODEMA ou seja não existe por parte do Ministério Público um lado a doutora Alessandra também falou isso não existe nós sermos contrários à mineração existe o papel do Ministério Público de efetivar a proteção dos direitos fundamentais dos interesses coletivos dos direitos difusos aqui mais notadamente o direito a proteção do patrimônio histórico natural do patrimônio ambiental e por isso a necessidade da gente conhecer bem a fundo o que é que vai proporcionar tanto os ônus quanto os bônus de um empreendimento minerário desse porte aqui no Serro por isso é importante informação por isso é importante transparência e lealdade nós requisitamos o Ministério Público requisitou a instauração de um inquérito policial no ano passado em relação ao projeto Serro isso porque também um outro argumento que fundamenta a necessidade da apresentação do Eia Rima seria porque foram apresentados também estudos contrapondo as informações do projeto Serro tanto pelo doutor Alessandra quanto pelo doutor Frederico da UFMG e a partir do momento então que existe essa dúvida eu acho que só justifica ainda mais a necessidade dos conselheiros baseados inclusive não só como eu disse na Constituição mas também no próprio Regimento Interno pedir maiores informações e maiores esclarecimentos técnicos que eles podem fazer isso segundo o Regimento nós pedimos a nossa equipe técnica lá em Belo Horizonte chama SEAT Centro de Apoio Técnico aos Promotores de Justiça um estudo feito um estudo a ser feito a partir do projeto Serro nessa análise desse inquérito policial e é com grande preocupação que eu até tive recentemente acesso ao laudo que vem sendo elaborado pelos técnicos do Ministério Público que ainda não está pronto por isso não foi juntado ainda ao inquérito policial mas eu pedi acesso a isso na semana passada e algumas informações já me foram passadas e eu peço licença até para ler uma parte aqui que foi assinada depois eu vou até ler o nome do Engenheiro de Minas que é dos quadros de assessores do Ministério Público e ele falou reafirmamos mais uma vez que os dados apresentados no documento solicitação de declaração da Prefeitura Municipal do Serro não são suficientes para sustentar a afirmativa de que a execução dos cortes na área de lavra não provocará impactos na dinâmica das águas superficiais então assim é reafirmado mais uma vez por um novo estudo que o projeto Serro ele pelos dados que são apresentados ali não são suficientes ou seja não são suficientes para levarem à conclusão de que eles de que os técnicos da UGO Milfau que não causará impactos nas águas superficiais isso é só uma das questões que é trazida pelo técnico aqui do Ministério Público dessa vez e que em breve acredito a gente terá acesso às conclusões prontas que serão juntadas ao inquérito policial só estou falando isso porque é mais um fundamento para se ter um cuidado maior uma necessidade de se ter uma atenção maior pelos conselheiros do que é que eles estão efetivamente votando porque como disse o Cristiano os conselheiros do Codema eles agem na condição de agentes públicos eles respondem de forma como funcionários públicos na parte criminal e também na parte da improbidade administrativa e é crime inclusive a concessão de autorização licenciamento ambiental ou licença em desacordo com as normas ambientais são crime da legislação ambiental brasileira e não só a improbidade administrativa é crime então eu peço atenção aos conselheiros para que eles realmente estão votando ter atenção ter cuidado ter um embasamento maior e se atentar talvez ao que o Ministério está pedindo aqui não é a não declaração de conformidade mas é só a exigência do EIA-RIME e a consulta prévia informada da comunidade quilombola e o não atropelamento das regras procedimentais da lisura do procedimento do Codema porque o que a gente tem visto também igual o Cristiano aqui bem pontuou em relação ao que ele presencia enquanto conselheiro é uma violação a rigidez do procedimento também administrativo dentro do Codema em si não posso afirmar que há desvio de finalidade mas causa sérias preocupações assim essa votação de convocação de reuniões extraordinárias sendo que tem outras pautas também que estão pendentes de votação a justificativa com base somente no interesse da empresa enfim são questões que nos nos causa espécie mesmo e que o Ministério Público ele vem acompanhando com bastante preocupação e que requer vem requerendo e agora a gente aguarda o julgamento da apelação inclusive dessa necessidade mesmo da apresentação do Eia Rima e da consulta à comunidade quilombola acho que eram essas as considerações que eu gostaria de fazer agradeço mais uma vez pela oportunidade e peço desculpa se eu tivesse sido repetitiva ótimo nós é que agradecemos promotor pela sua presença e participação Matheus Mendonça Leite que é advogado da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais já se encontra conosco consulta Matheus se você já pode fazer a sua intervenção posso sim bem vindo um prazer revê-lo boa tarde a todos eu queria agradecer primeiramente o convite da deputada Beatriz Siqueira essa oportunidade de falar novamente em nome da Federação das Comunidades Quilombolas infelizmente eu estava numa audiência não pude entrar no começo perdi a fala dos meus companheiros e eu acho que a minha contribuição aqui e aí vou tentar ser o mais objetivo possível é externalizar a minha indignação com o modo como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vem lidando com este caso eu acho que a Constituição de 1988 ela é um marco histórico no reconhecimento de direitos aos grupos e classes que foram historicamente subalternizados explorados oprimidos nós somos uma sociedade ainda marcada por uma divisão de brancos e negros daqueles que detêm o poder político o poder econômico daqueles que são desprovidos dos meios mais elementares de subsistência e na nossa história a Constituição de 1988 ela é sem dúvida um marco de conquista de direitos mas nesse caso do Serro me parece que a Constituição de 1988 ela tentou democratizar a sociedade brasileira e assegurar aos excluídos os direitos que foram a eles historicamente sonegados mantendo as estruturas de um Estado colonial e dentro dessa estrutura está o Tribunal de Justiça de nada adianta reconhecer formalmente direitos com este Tribunal de Justiça que nós temos no Estado de Minas Gerais nós tivemos a oportunidade de fazer uma grande reforma no Poder Judiciário em 2004 2005 emenda constitucional número 45 e não fizemos e nós estamos pagando um preço brutal e absurdo por isso é claro que qualquer reforma seria da competência do poder do Congresso Nacional mas eu acho que a Assembleia Legislativa pode nos auxiliar nisso quando a Herculano Mineração interpôs o recurso contra a decisão liminar de primeira instância que assegurava a realização do direito à consulta e todos os outros e todas as outras petições encaminhadas pela empresa mineradora elas foram respondidas num prazo de dois meses mais ou menos numa média de dois meses a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais em todos os recursos manifestações e petições encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não teve apreciado nenhuma dos seus recursos das suas petições das suas manifestações ou seja o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é um tribunal formado por homens brancos racistas que possuem patrimônio e que atuam para silenciar a voz das comunidades quilombolas porque quando a Federação das Comunidades Quilombolas atua processualmente em substituição às comunidades quilombolas é a própria voz das comunidades quilombolas que está sendo silenciada eu sou um homem branco que teve todos os privilégios da branquitude e eu nunca me senti tão tão desrespeitado por falar e não ser ouvido por falar e aquilo que eu falo simplesmente é ignorado por afirmar que existe um direito fundamental à consulta livre prévia informada prevista no artigo 6º da convenção 69 da OIT convenção essa que foi ratificada pelo Estado brasileiro e até hoje mais de dois anos se passaram e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não se dignou a oferecer uma resposta clara ao direito à consulta que a comunidade quilombola de queimadas possui e aí eu acho que esta comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa deveria convocar uma reunião chamando o presidente do Tribunal de Justiça porque essa é uma questão que transcende o caso Serro porque a Federação das Comunidades Quilombolas ela se organizou também para assegurar a defesa judicial dos direitos das comunidades quilombolas que existem em Minas Gerais e são mais de mil comunidades e a atuação a defesa judicial desses direitos será cada vez mais recorrente e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais precisa mudar a sua posição racista o Tribunal eu estou afirmando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é uma instituição racista que impede que entidades representativas das comunidades negras das comunidades quilombolas existentes no Estado de Minas Gerais possam atuar na defesa dos direitos dessas comunidades ou isso tem um basta e a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nessa luta ou então as comunidades quilombolas continuarão resistindo ontem eu estava fazendo sustentação oral no tribunal sobre esse caso do Serro não me permitiram falar sobre o mérito eu inclusive gravei não houve a perda do objeto do recurso é só para falar sobre essa questão processual tudo bem tive o prazo de cinco minutos apenas mas o que eu disse ontem eu vou afirmar aqui nessa comissão a empresa mineradora disse que tem 500 milhões de reais para investir no processo no projeto Serro subornando comprando colocando de joelhos as instituições públicas e privadas que existem neste país e eu afirmo a vossa excelência deputada Beatriz Serqueira o movimento quilombola tem 500 anos de experiência histórica acumulada na resistência das formas mais brutais de exploração e opressão que já ocorreram na história da humanidade não há na história da humanidade nenhum outro momento onde quase 10 milhões de pessoas foram transportadas compulsoriamente de um continente para outro submetidas às formas mais brutais de violência e opressão e essas comunidades os seus ancestrais resistiram desde o século 16 e os quilombolas atuais continuarão resistindo então nós não aceitaremos a forma como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vem tratando a Federação das Comunidades Quilombolas e nós chegamos eu não sei qual é o meu tempo qualquer coisa eu já concluo mas deputada Beatriz Serqueira nós chegamos num ponto que é inaceitável no pedido de suspensão da eficácia da sentença o relator sem que ninguém tenha suscitado essa questão numa verdadeira decisão surpresa que obviamente a Federação vai recorrer fala que a Federação não tem legitimidade para atuar em nome das comunidades quilombolas veja esse é um artifício ilegal este é um artifício incompatível com uma sociedade democrática que tem um único objetivo silenciar as vozes das comunidades quilombolas mas as vozes das comunidades quilombolas não serão silenciadas e aí me parece que a questão do projeto Serro mostra um problema estrutural do Estado brasileiro e aí eu venho pedir a vossa excelência que juntamente com os demais integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa convoque o presidente do Tribunal de Justiça para que ele se manifeste sobre esse tratamento vil esse tratamento desrespeitoso que o tribunal que ele preside vem dando à Federação das Comunidades Quilombolas e que ele assuma o compromisso de que ele vai ele vai disponibilizar cursos porque o que me parece né é que os desembargadores do Tribunal de Justiça não conhecem nada de direitos humanos o que me parece é que os desembargadores do Tribunal de Justiça não tem o menor compromisso com o respeito aos direitos humanos e que essa e que essa comissão é atuando né para assegurar a efetividade dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais possa cobrar do Tribunal de Justiça um tratamento respeitoso às entidades representativas das comunidades quilombolas e que todos os desembargadores passem por um curso para que eles aprendam quais são os direitos étnicos e territoriais que estão reconhecidos na legislação brasileira e que cabe a eles assegurar o respeito e a observância desses direitos né eu realmente né eu estou extremamente indignado né com tudo o que aconteceu ao longo desse processo ao longo desse processo do projeto serro mas principalmente com a postura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é claro que nessas experiências né nós temos oportunidade de conhecer pessoas vigorosas pessoas que honram a função pública que eles exercem né a doutora Luísa já tive oportunidade de falar isso eu acho que o serro ganhou demais né com o compromisso com a atuação doutor Luiz Gustavo né agora não é mais possível suportar o modo como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vem tratando as comunidades quilombolas a federação das comunidades quilombolas e todo o movimento quilombola que luta para ter respeitado os seus direitos veja a única coisa que a federação quer é que seja realizado o direito à consulta para que a comunidade de queimadas tenha tranquilidade de saber quais são os impactos que o empreendimento pode ocasionar na vida dela será que vai rachar a casa de algum quilombola será que vai faltar água e a questão hídrica vai ficar cada vez mais cada vez mais escassa na região enfim o direito à consulta é um direito político não é um direito territorial o direito à consulta é um direito político o direito político que as comunidades quilombolas têm numa sociedade racista de participar em igualdade de condições da construção da decisão da deliberação pública que vai afetar no final das contas todas as pessoas inclusive as comunidades quilombolas e é esse direito político que tem sido sistematicamente negado a comunidade quilombola de queimadas com uma atuação com uma atuação que causa indignação uma atuação indigna do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais bom pessoal é isso que eu queria deixar de público reafirmar o compromisso da Federação das Comunidades Quilombolas de exigir o respeito aos direitos das comunidades quilombolas a sua atuação e o seu compromisso em promover a efetivação desses direitos e a Federação continuará atuando contra toda e qualquer parte do Estado que queira manter as comunidades quilombolas na sua posição de subalternidade na sua posição de marginalização de exclusão de direitos e de oportunidades e contamos com o apoio de todos aqueles que tem um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa com a deputada Beatriz Sirqueira e todos os parceiros dessa luta muito obrigado até os nós que agradecemos nós faremos os encaminhamentos ao final vamos ouvir agora a Juliana Deprá coordenadora estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração eu havia explicado que os requerimentos oriundos dessa audiência serão apresentados e votados em outra reunião da Comissão de Direitos Humanos pela necessidade de quórum e do rito específico do momento de apreciação dos encaminhamentos quem começou a nos acompanhar agora nós estamos realizando uma audiência pública para debater buscar esclarecimentos sobre a votação da declaração de conformidade ambiental do CODEMA no Serro para o projeto da mineradora Herculano tendo em vista a violação de direitos humanos e as diversas denúncias de ilegalidade relacionadas ao processo nós vamos passar então para Juliana para que ela faça suas considerações e na sequência com todos os convidados presentes que já manifestaram seus posicionamentos nós faremos aqui os encaminhamentos Juliana com você boa tarde a todos e a todas vou aproveitar aqui Bia só dar um recado que o Cristiano não sei nem se ele está aqui ainda se ele já saiu Cristiano pediu para informar que ele tem um compromisso agora as quatro horas vai precisar sair Cristiano mandou uma mensagem aqui justificando caso ele não esteja nesse momento dos encaminhamentos primeiramente gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela solicitação da audiência pública e também por toda a sua dedicação a essa pauta da mineração junto às populações que estão em conflito com essa atividade no estado de Minas Gerais agradecer toda a Comissão de Direitos Humanos cumprimentar todos que estão participando a promotora os conselheiros o companheiro Isabela o professor Matheus e também quem está acompanhando a gente pelos canais da Assembleia me chamo Juliana faço parte do MAM que tem atuado na organização das comunidades e da população do Serro diante da ameaça de instalação desse projeto de mineração a gente também como professor Matheus fica indignado de ter que voltar a essa casa para debater novamente esse assunto infelizmente as violações direitos as irregularidades elas não cessaram elas continuam mudam de roupa se aprofundam por isso esse espaço da Assembleia tão importante da Comissão de Direitos da Assembleia tão importante um espaço de denúncia de comprometer também o poder público com as demandas da população serrana e das comunidades que tem suas vidas atravessadas por esse empreendimento gostaria de reforçar todo esse novo contexto que está em relação ao processo agora os que me antecederam já colocaram o cancelamento da reunião que teve a votação ilegal da declaração de conformidade o novo conselho conformado com o presidente que se posiciona claramente a favor da implantação do empreendimento sem exercer qualquer tipo de crítica ou abrir para que haja um debate de fato democrático e responsável em relação a esse empreendimento de lá para cá o processo se tornou ainda mais judicializado diante da falta de vontade política dessa atual diretoria em ouvir as demandas da comunidade de defender de defender os interesses da população do Serro diante desse empreendimento e até de seguir o próprio regimento interno o Cristiano colocou alguns pontos nós vivenciamos no mês passado uma reunião que foi convocada excluindo os representantes da sociedade civil da convocatória o Marcelo e a Cleide que representam a população que representam a sociedade sequer foram inseridos na convocatória tamanho desrespeito ao próprio regimento interno do Conselho e a empresa também tem feito uma investida ainda maior sobre o Conselho estando presente em todas as últimas reuniões do ano passado e também desse ano as reuniões que aconteceram antes por exemplo do avanço da pandemia do município aconteceram reuniões no começo do ano na reunião de fevereiro por exemplo esteve presente a empresa o advogado da empresa um velho conhecido Bernardo Santano de Vasconcelos ele foi ex-deputado federal investigado por suposto envolvimento na chamada máfia do carvão por ter participado da comercialização e transporte de carvão produzido por desmate ilegal é um é um ele enquanto deputado foi alvo também de diversas outras investigações e ele foi contratado recentemente pela Herculano para defender os seus interesses e aí eu estou falando isso para a gente prestar muita atenção todo mundo conhece aquele ditado me diga com quem tu andas que te direi quem és então um advogado que tem um histórico desse uma empresa que tem um histórico de ser indiciada por homicídio pela morte de três trabalhadores e por danos ambientais e ao abastecimento público da população com o rompimento de uma barragem em Itabirito uma empresa que mente para a população apresentando documentos fraudulentos que se articula um presidente do Codema que também cometeu diversos crimes ambientais que já esteve inclusive na lista suja do trabalho escravo é desse time que a gente está falando é esse time que a mineradora tem no ser então como que a gente pode confiar numa empresa dessas como que a gente pode confiar num processo desses que articula pessoas que tem um histórico e uma empresa que tem um histórico de crimes e de violações de direitos como que a prefeitura do Serro pode querer entregar o futuro da cidade das famílias do Serro nas mãos de uma empresa dessa e aí reiterar que a postura que os conselheiros do Codema tem tido a maioria dos conselheiros do Codema tem tido é um desserviço à população só serve para aumentar o conflito que existe no município reduzindo a uma questão de quem é contra ou a favor a mineração e não é isso a gente precisa de uma discussão séria responsável acerca dos problemas que esse empreendimento pode trazer é preciso de uma análise criteriosa da legislação municipal por isso eu gostaria também de agradecer ao Marcelo a Cleide pela postura responsável que vocês tem tido no conselho também o Cristiano como representante da PUC que tem um papel fundamental também de não permitir que as legalidades passem desapercebidas e não tem isso de ser contra ou a favor como uma torcida de time de futebol que a gente está dizendo é que nem todo lugar no Cerro ele deve ser minerado e onde a Herculano quer minerar existem outros interesses primordiais da população que estão em conflito como a segurança hídrica da cidade mas também a existência de comunidades tradicionais como comunidade quilombola de queimadas como os companheiros já colocaram anteriormente a gente está dizendo que a população precisa decidir que precisa ter acesso a informação ter acesso ao EARIMA como a promotora coloca precisa ter a consulta à comunidade quilombola de queimadas e isso não está acontecendo e aí acho que cabe a gente ressaltar que isso não é só mérito da Herculano é um modo mesmo das mineradoras operarem no estado de Minas Gerais de um modelo de mineração que só beneficia as mineradoras que o estado consegue exercer pouquíssimo controle e a população não tem direito sequer de participar das decisões e aí são estratégias que as mineradoras adotam por todo lugar que você anda em Minas Gerais no território brasileiro a gente escuta o povo denunciando a negação de acesso à informação a cooptação do poder público seja em todos os níveis municipal estadual federal a divisão da população com as promessas de emprego e as mentiras com a minimização dos impactos ambientais e sociais para a empresa depois não ter que reconhecer os direitos das populações que são atingidas a expropriação dos territórios a expulsão das famílias de suas casas o fatiamento dos empreendimentos e dos projetos é isso que a gente está vendo no Serro a empresa está apresentando um projeto agora mas ela tem pretensão de se expandir e como que a gente sabe para onde que o projeto vai crescer qual que vai ser o futuro daquela região a empresa apresenta só um pedaço do real projeto e a população sequer sabe qual vai ser o seu futuro e nesse momento de pandemia a Isabela colocou muito bem a empresa tem tentado a todo custo obter essa autorização colocando a população em risco que precisou por diversas vezes circular se mobilizar para denunciar ao Ministério Público o que vinha acontecendo e no pós pandemia toda essa situação de desemprego de piora da qualidade de vida e acesso à renda da população com certeza vai ser utilizada pela mineradora para pressionar ainda mais a população do Serro a aceitar esse projeto como a redenção como se fosse a solução e a gente sabe que não é a solução esse projeto vai trazer mais problema mais desigualdade mais violência mais falta de água mais problemas para as nossas estradas que hoje não tem a capacidade para aguentar o trânsito que já trafega por ela e aí para finalizar eu queria só chamar a atenção para essa reunião que está convocada para quinta-feira agora dia 3 enquanto a gente está aqui fazendo essa audiência pública o comitê extraordinário do Covid-19 presidido pela Secretária de Saúde de Serro está se reunindo para discutir se autoriza ou não a realização dessa reunião de quinta-feira nós apresentamos hoje ao CODEMA e também encaminhamos ao comitê extraordinário do Covid-19 153 requerimentos de moradores do Serro para participar dessa reunião do CODEMA ou seja moradores que têm interesse em exercer seu direito de fala e de participação nessa reunião e aí encaminhamos para o comitê ter ciência da importância dessa reunião para o futuro da cidade e que não dá para ter a sua participação reduzida a 30 cadeiras disputadas por moradores da cidade da zona rural funcionária da empresa agente público e muitas dessas pessoas que gostariam de participar da reunião inclusive são um grupo de risco é gente que mora lá a um quilômetro da área onde a empresa quer se instalar e são idosos enfim gostaria de colocar isso aqui e questionar mesmo ao CODEMA questionar a prefeitura se é para a gente ficar em casa ou não porque todo dia passa um carro de som na porta da minha casa dizendo que eu tenho que ficar em casa mas como que a gente fica em casa se o CODEMA está lá debatendo o futuro da minha cidade o futuro da comunidade de queimados do Floriano da Mombassa da Mumbuca do Córrego da Prata e até de Santo Antônio do També a prefeitura e o comitê vão colocar os moradores em risco permitindo a realização de uma reunião pública que mobiliza toda a cidade de extrema relevância para toda a população nesse momento que a gente está vendo um aumento de contaminação dos casos de coronavírus no município como que o CODEMA e a prefeitura vão assegurar a legítima participação das comunidades que são ameaçadas por esse empreendimento na reunião de quinta-feira e aí eu gostaria inclusive estou colocando isso inclusive gostaria de contar com o Ministério Público para assegurar a legítima participação das comunidades nessa reunião ou que essa reunião não aconteça essa reunião não deveria estar acontecendo nesse momento em que os casos de coronavírus só avançam no município e eu acho que é isso para finalizar dizer que a gente segue em luta mesmo nesse contexto de pandemia mesmo com todas as dificuldades impostas por esse momento de dor e de incertezas a gente se coloca em luta pela demarcação da Serra do Condado como território livre de mineração pela aprovação do plano diretor e também pela discussão das alternativas econômicas da mineração para a gente debater de fato quais são os potenciais que o Serro tem que precisam ser desenvolvidos para gerar mais emprego e renda para a sua população nós temos agricultura familiar produção do queijo turismo a preservação do patrimônio histórico natural e cultural a existência de diversas comunidades quilombolas então é esse debate que a gente tem que fazer com maior participação possível da população das deputadas eu lembro que a Bia inclusive na audiência que teve aqui provocou muito quem estava lá assistindo a audiência sobre a necessidade da gente fazer esse debate também e é isso agradecer mais uma vez e dizer que a gente está firme na luta pela demarcação dos territórios livres de mineração aqui no Serro e na região Obrigada Juliana nós tivemos a oportunidade então de ouvir todos os convidados e convidadas que compareceram a nossa audiência pública todos participaram por videoconferência essa é uma audiência para debater e buscar esclarecimentos sobre a votação da declaração de conformidade ambiental pelo CODEMA para o projeto da mineradora Herculano na mineração no município de Serro nós convidamos o presidente do CODEMA que justificou que não poderia estar conosco porque já tinha outro compromisso também convidamos o prefeito da cidade que não não compareceu para que ele pudesse também participar conosco de um debate que é importantíssimo e fundamental bem acho que os nossos primeiros encaminhamentos considerando a reunião da quinta-feira e que não há tempo para aprovação de requerimentos e que esse requerimento seja encaminhado ao CODEMA mas não há como fazer isso por via de requerimento mas eu vou solicitar encaminhar uma correspondência ao CODEMA no sentido de que a reunião para que ela aconteça com efetiva participação popular tem que ter participação popular o que é impossível nas condições de pandemia que nós enfrentamos então eu vou encaminhar uma solicitação que essa reunião da quinta-feira seja revista seja suspensa acho que é melhor é o melhor encaminhamento no momento considerando a impossibilidade de assegurar a participação popular com segurança porque essa é a grande questão não há como você dar condições de segurança ao número grande de pessoas e você não pode impedir que as pessoas tenham o direito da participação popular num assunto tão importante e tão relevante então acho que esse é o nosso primeiro encaminhamento vários convidados e convidadas apresentaram questionamentos relacionados a relatório a ausência de documentação nós vamos transformar todos esses questionamentos em requerimentos para serem encaminhados aos órgãos competentes mas sobretudo ao próprio Codema que é quem onde nós estamos debatendo a votação da declaração de conformidade e um terceiro um terceiro requerimento à luz de todas as irregularidades todos os problemas apresentados aqui nós também vamos apresentar um documento para que essa situação da declaração de conformidade que ela seja revista que ela não aconteça sem que as informações levantadas aqui possam ser respondidas e um quarto encaminhamento eu vou solicitar uma agenda no Tribunal de Justiça para que nós possamos conversar em relação às demandas trazidas de todo o processo mas sobretudo da legitimidade da Federação dos Quilombolas e a sua correta e legítima representação em relação aos órgãos do Poder Judiciário então acho que esses primeiros encaminhamentos para a gente dar sequência a nossa primeira audiência ela também aprovou vários encaminhamentos não é a primeira vez que a Comissão de Direitos Humanos nessa legislatura discute o assunto e considerando a importância eu quero dizer que nós vamos discutir quantas vezes forem necessárias poderemos uma terceira uma quarta uma quinta audiência não há problema nenhum vamos debater pelo tempo que for necessário considerando a importância considerando as nossas experiências de que onde em Minas Gerais onde tem mineração tem violação de direitos é onde tem mineração tem mudança do modo de vida das comunidades onde tem mineração não tem água para o povo todas as nossas experiências demonstram isso e a mais recente onde 272 pessoas foram assassinadas também demonstra que onde tem mineração não necessariamente tem segurança para as comunidades visto que nós temos enfrentado 2015 em Mariana 2019 em Brumadinho mas nós tivemos várias outras situações em que as comunidades foram colocadas em perigo o seu modo de vida destruídos ou colocados em perigo então essa não é uma discussão essa é uma discussão que precisa ser levada e ter continuidade nós fizemos recentemente uma CPI que apurou o crime da Vale em Brumadinho tem mais de 150 orientações em relação a esse crime e não adianta a gente fazer uma CPI se a gente não der sequência ao enfrentamento da violação de direitos e a essa forma predatória o poder econômico que as mineradoras buscam exercer no nosso estado então serão esses os encaminhamentos eu consulto os convidados se tem mais alguma outra questão para que nós possamos dar sequência e assim que aprovados os requerimentos na comissão de direitos humanos nós encaminhamos a vocês para que vocês também possam fazer o acompanhamento dessa discussão e eu que já tenho compromisso com vocês possa dar continuidade a esse encaminhamento e essas discussões se alguém tiver alguma consideração como a gente está numa reunião virtual é novo para todos nós sem trocadilho o chat pode ser um lugar que a gente pode se manifestar se tiver alguma observação para que a gente possa fazer os encaminhamentos diga quais são os encaminhamentos para que a gente possa fazer os encaminhamentos aqui os pedidos em relação aos documentos eu já fiz aqui também para as informações para que nós possamos fundamentar faça a palavra para a promotora Luísa Carla para as suas observações eu gostaria de fazer um último apontamento aqui porque eu me esqueci Oi vocês estão me ouvindo? Sim É um último apontamento porque eu acho essencial tratar desse tema e trazer a questão do plano diretor do Serro que tem um interesse diretamente do Ministério Público e obviamente do de todo cidadão serrano que se preocupa com os gastos do patrimônio público a revisão do plano diretor do Serro que teve início em 2016 que já deveria ter tido início lá em 2007 porque aqui a legislação municipal prevê que a revisão não é de 10 anos como a legislação federal prevê mas de 5 ela começou em 2016 e foi custeada por uma verba destinada pelo Ministério Público para fazer um estudo pela Fundação Israel Pinheiro uma fundação extremamente séria e comprometida que teve a capacidade técnica testada pelo próprio município e essa verba de quase 300 mil reais ela foi destinada pelo Ministério Público ou seja uma verba pública gasta pelo estudo paga e hoje esse projeto de lei dessa revisão do plano diretor apesar de já ter sido muito discutida amplamente debatida em audiência pública inclusive dentro da Câmara Municipal e no Executivo está aí hoje eu não vou falar eu não posso falar engavetada mas estranhamente ela está parada e a gente já vem pedindo informações inclusive com a possibilidade de instauração de um procedimento de investigação no âmbito do patrimônio público por causa dessa verba que foi dispendida e destinada e para ver as reais causas de por que que isso não está sendo decidido e discutido como é um tema que se relaciona diretamente com a instalação do empreendimento numa zona que vai ser considerada impossível de se instalar o empreendimento minerário é algo que eu gostaria de também trazer aqui nesse espaço de discussão porque eu acho que um dos encaminhamentos inclusive poderia ser no sentido de se buscar informações também pela Assembleia à Câmara Municipal e ao Executivo aqui do CERD o por que que isso também não vem sendo encaminhado não vem sendo dado prosseguimento era essa a questão que eu gostaria de trazer obrigada nós encaminharemos um pedido de esclarecimento à Câmara Municipal da Cidade a respeito da revisão do plano diretor Juliana agora estava tentando ligar o microfone aqui não só mais um ponto também que a gente teve conhecimento de que a empresa encaminhou um pedido de licenciamento ambiental no IFAM visto que o CERD é um município que é tombado e tem todo um patrimônio histórico que deve ser preservado e eu acho que seria importante também Beatriz a comissão encaminhar talvez o ofício pedido de informações acerca desse de como que está esse procedimento dentro do IFAM eu me lembro que no ano passado na audiência pública chegou a ser encaminhados alguns pedidos ao IFAM também inclusive colocando a questão da existência da comunidade que é uma bola de queimadas mas hoje a gente já tem um outro cenário da empresa ter apresentado documentos e novos pedidos ao IFAM então talvez seja importante a gente ter acesso também ao que o IFAM vem produzindo em relação a isso e também aos documentos que a empresa apresentou ao órgão Ok Matheus Eu queria só fazer uma sugestão no processo específico do projeto Serro o desembargador Peixoto Henrique numa decisão que causa vergonha para qualquer pessoa que tenha formação em direito ele afastou o direito à consulta com base num decreto do poder executivo qualquer pessoa que tenha aliás eu ensino isso para os meus alunos na disciplina de direitos humanos e fundamentais da PUC qualquer pessoa sabe que tratados e convenções internacionais de direitos humanos de acordo com o entendimento do STF eu nem concordo com esse entendimento mas é o entendimento que o STF tem ele tem caráter supra legal então nem mesmo uma lei do Estado de Minas Gerais poderia afastar a incidência do direito à consulta quanto mais um decreto até hoje eu estou esperando a resposta e já fiz o desafio que quem conseguir provar que um decreto do poder executivo pode afastar a incidência de um tratado ou de uma convenção internacional de direitos humanos eu rasgo o meu diploma mas já que eu acho que isso mostra bem a situação do poder judiciário que existe no país eu acho que a gente tem que refletir sobre isso mas já que nós vivemos e temos que conviver com um poder judiciário desse a minha sugestão é que se encaminhe um projeto de lei para incluir na lei 21.972 de 2016 que regula o licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais um artigo específico constando que é preciso fazer o direito à consulta livre prévia informada a todos os povos e comunidades tradicionais desde a fase da certidão de conformidade municipal em todas as etapas do licenciamento ambiental para se cumprir uma convenção internacional de direitos humanos eu inclusive cheguei a publicar um artigo sobre isso na revista dos direitos da cidade falando isso olha já que o poder judiciário brasileiro não tem menor compromisso com a efetivação dos direitos humanos ele está preocupado em garantir em garantir patrimônio e outros e outros interesses que se criem na legislação do Estado uma lei específica que reconheça isso porque aí o tribunal vai ter que inventar uma nova desculpa para não assegurar o respeito ao direito à consulta eu acho que essa seria uma medida muito efetiva para se assegurar o respeito do direito à consulta no Estado de Minas Gerais perfeitamente Mateus faremos faremos a proposição com base nesse debate da audiência e a necessidade de garantir em lei o direito à consulta livre prévia e informada tem o nosso compromisso de que será feito bem todos que se inscreveram para encaminhamentos falaram então nós ainda além dos encaminhamentos que conversamos a questão do projeto de lei e também o questionamento sobre o plano a revisão do plano diretor e vamos acompanhando quaisquer alterações nós estamos à disposição no sentido da proteção do direito à vida da proteção contra a violação dos direitos que acontece nesse enfrentamento ao modelo predatório da mineração eu aguardo as informações para que nós possamos subsidiar todos os nossos requerimentos conforme os convidados nos apresentaram quero agradecer a presença de todos que puderam lamentar aqueles que não puderam vir conosco a audiência ela convidou todos convidou o presidente do Codema convidou o prefeito municipal porque o poder legislativo tem o dever de fazer o debate público como nós estamos fazendo aqui infelizmente não presencialmente mas por videoconferência mas embora a videoconferência tenha suas dificuldades também possibilita que as pessoas participem que talvez pelo deslocamento da sua cidade até a sede da assembleia dificultaria também então é uma forma que as pessoas também podem participar então eu quero agradecer a Alessandra Mendes que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Vale de Equitinhonha pela sua presença e participação a Juliana Deprá coordenadora do movimento pela soberania popular na mineração o Marcelo Mesquita representante da Sociedade Civil no Codema a Cleide Greco Magalhães representante da Sociedade Civil no Codema Cristiano Tolentino representante titular da PUC Minas no Codema Isabela Eulália Ferreira da Comunidade Quilombola de Queimadas Luísa Carla Vilaça Gonçalves Guimarães promotora de justiça da Comarca do Serro Mateus de Mendonça Gonçalves Leite advogado da Federação das Comunidades Guilombolas de Minas Gerais a todos e todas o nosso muito obrigado saímos melhores dessa audiência exatamente porque a Comissão de Direitos Humanos cumpre o seu papel esta audiência e os seus desdobramentos poderão ser acessados no site da Assembleia Legislativa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público que nos acompanhou me permitam registrar a Isis Portela que é presidenta do PT do Serro acompanhou o nosso debate eu registro a presença dela acompanhando virtualmente o nosso debate determino a lavratura da ata vou encaminhar todas todas as todas as questões trazidas aqui nessa audiência e encerro os trabalhos uma boa tarde uma boa luta em defesa dos direitos do direito à vida porque na minha avaliação é disso que se trata quando a gente enfrenta esse modelo predatório da mineração nosso direito à vida vida em abundância vida com dignidade uma boa tarde e aí Obrigado.